1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1. Sinto saudade, sofriu tão bem, Não tem recado, rosa não vem Sinto saudade, suspiro também Não tem recado, rosa não vem Sinto saudade, suspiro também E adeus Adeus, adeus Coração de moço Bebido a Deus Beijo gostoso Adeus, adeus Coração de moço Dê minha cabeça E eu gostoso É a mão de mão Fui Bora Obrigazinho Fui gostoso, fris Fui gostoso Fui a próxima vez Vocês vão trazer a cena Para vocês verem Essa cena Tá bom Tá bom? Vamos juntos Vamos juntos Vamos juntos Vamos juntos A sobe a você Na massa do cigar Perfuma da cerveja Vem via teus olhos Comecei a chorar Não sei por que brigamos Se nós nos amamos Por isso te quero Pra te falar Alô, alô, alô meu amor Sou eu, sou eu Te pedindo pra voltar Alô, alô, alô meu amor Diga que vai me perdoar Alô, alô, alô meu amor Sou eu, sou eu Te pedindo pra voltar Alô, alô, alô meu amor Diga que vai me perdoar Alô, alô, alô